É rapaziada, a fase não tá boa, mais uma derrota pro Vasco, situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro e a ira caiu de vez sobre Lúcio Flávio. Torcida não quer mais saber do treinador, mas a notícia não é a que torcida gostaria de ouvir, mas é o que tem. O Botafogo ainda confia no trabalho de Lúcio Flávio e ele é o técnico do Botafogo, não tem data de validade, não tem até o jogo do Grêmio ele fica e depois ele sai. O Botafogo entende que Lúcio Flávio é o técnico, ele é o quarto treinador e o quinto não faria sentido nesse momento, eu discordo, com todo o respeito que tem ao Lúcio Flávio, pra mim não tá do tamanho do desafio, eu trocaria o Lúcio Flávio, mas quem manda entende que Lúcio Flávio é o técnico e não tem data de validade. É isso!